Oi gente, tudo bom com vocês? Eu tô muito empolgada nesse como começar. Então assim gente, é verdade, é realidade. Esse mês de abril vamos ter vídeo todos os dias, eu vou participar do VEDA. É uma coisa que vocês já me pediram várias vezes pra fazer e eu sempre quis fazer, mas eu sempre tive muito medo, porque meu, 30 vídeos seguidos, tipo, se eu fosse só gravar, beleza, mas é gravar e editar. Então assim, eu tô apreensiva, mas vai rolar, eu já tenho vários vídeos preparados pra vocês. E aí, o que eu quis fazer? Eu quis pegar a maioria das perguntas que vocês me fazem nos comentários e vídeos que vocês me pedem pra gravar e eu resolvi colocar nesse VEDA. Então assim, o tema principal vai ser a maquiagem e eu vou tirar várias dúvidas de vocês, principalmente quem ainda não tem tanta prática na maquiagem, que queira saber alguns detalhes, algumas coisas que eu acabo não mencionando nos tutoriais e tudo mais. Claro que terão outros vídeos também variados, assim, mas o foco mesmo do VEDA vai ser a maquiagem, que no fim das contas é o foco aqui do meu canal, né? Então assim, vai ter vídeo de contorno, de como eu preencho minha sobrancelha, vai ter resenha, vai ter tutorial também, vai ter um mix de tudo que eu gosto de fazer. E eu tô fazendo com muito carinho, muita dedicação, eu tô me preparando muito, porque eu sou o tipo de pessoa muito comprometida e quando eu me comprometo a fazer uma coisa, eu vou até o fim, sabe? Se eu não conseguir entregar os 30 vídeos certinho, eu vou ficar muito mal. Podem ter certeza que vai ser por uma força maior. E é isso, então. Esse vídeo é curtinho, só pra avisar vocês. Os vídeos vão sair todos os dias em torno das 6, 7 horas da noite, a partir de 6 horas, entre 6 e 8 horas da noite, assim, eu já tô colocando essa diferença de tempo, porque vai que acontece algum problema na internet, alguma coisa assim, mas eu tô me programando direitinho pra não. A princípio é as 6 horas aqui no canal. Qualquer coisa, se o vídeo estiver atrasado ou alguma coisa do tipo, eu aviso no meu Instagram. Então me siga no Instagram se você não segue, que além de postar várias fotinhos legais, eu também vou avisar, sempre dou os recados por lá, e eu acho que no fim desse vídeo eu vou gravar um vídeo respondendo perguntas, então fiquem ligadas lá no Instagram, tá? É a dica. Então é isso que eu queria falar pra vocês, amanhã eu volto com o primeiro vídeo de conteúdo. Já adianto que será favoritos do mês que passou. Espero muito que vocês gostem, que vocês não enjoam dessa minha cara branca pálida, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!